E oi pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zeke, trazendo um vídeo-obra depois de um tempinho. E hoje, nossa personagem da história da arte escolhida foi a pintora e impressionista Berthe Morisot. É isso aí, segura minha mão e vem comigo. Berthe Morisot, o Berthe-Marie Morisot, nasceu em Bourges, na França, em 14 de janeiro do ano de 1841. Filha dos burgueses Edmund Tiburs, Morisot e Marie-Josephine Cornelie, sua família teve condições que garantiram sua educação e a prepararam para o mundo da arte. Com isso, quero dizer que, naquela época, ensinar música e pintura para suas filhas era como prendá-las para serem boas pretendentes de casamento. Ela tinha duas irmãs, Edmund e Ives, e um irmão, Tiburs. Aos 11 anos, mudou-se com a sua família para Paris. Como ela gostava de arte, aproveitava para ir com a sua irmã Edmund ao Museu du Louvre para realizar estudos de cópia dos grandes clássicos. É interessante notar que a sua mãe era sobrinha neta de Jean-Honoré Fragonard, pintor do estilo rococó. Parece que a arte estava no sangue. Como parte da educação artística delas, elas receberam tutoria do pintor Joseph Guichard, um pintor que aprendeu com Delacroix e Ingas. Ele as mandou ir para o Museu du Louvre e copiar as obras clássicas para aprender. No entanto, quando notou o potencial das duas moças, esse bocudo aconselhou os pais delas a cessarem a instrução artística antes que se tornassem pintoras. Porque pintoras mulheres poderiam representar uma revolução e uma catástrofe, nas palavras dele, para uma família da alta burguesia. Que bom que não ouviram ele. Berth também fez algumas esculturas e ensinou essa prática, mas nenhum trabalho seu desse tipo sobreviveu. Depois de um tempo estudando, o artista Henri Fatin Latour conhece ela e os seus estudos e aconselha a investir na carreira. Com pouco mais de 20 anos, ela conhece o pintor realista Corrot, que sugere que ela pinte composições naturalistas ao ar livre. Sete anos mais tarde, ela conhece também Edouard Manet, enquanto trabalhava como copista no Louvre. Logo se tornam amigos, apesar de se aborrecer com as críticas dele sobre a sua pintura. Ela se aborreceria mais se soubesse as baixarias que Manet escreveu em carta a Latour sobre ela e a sua irmã. Bem machista por sinal, mas o pintor se comportou depois. Berth não foi só uma pintora do estilo que lhe rende a nomenclatura, mas também uma peça-chave nesta questão impressionista. Conhecia também Degas e foi responsável por apresentar alguns pintores para então formar o grupo impressionista. E apesar de contribuir tanto para o impressionismo, enfrentou certa resistência pelos membros do grupo, inclusive pelo próprio Manet. Apesar disso, seu trabalho vendeu melhor do que o de Manet, Monet, Degas e Cisley. Após muito observar as pinturas de Berth, Manet concluiu que ela tinha muito talento e desenvolvera seu estilo próprio dentro do que eles trabalhavam. E se vocês lembram do episódio sobre o impressionismo, lembram que ela pintava de um jeito diferente dos demais. Elogiou também suas composições e aceitou sua proposição de pintar ao ar livre, o que seria algo comum no grupo. A amizade com o Manet se desenrolou e com isso ela conheceu seu irmão Eugène Manet e casou-se com ele em 1874. Sua filha Julie, que teve com ele, foi um motivo de uma alegria revigorante. E aliás, a pequena serviu como modelo para ela e para seus amigos pintores, como Renoir. Berth continuou colaborando para o sucesso do grupo enquanto fazia suas pinturas. Pintou ao longo da sua carreira cerca de 800 telas, participou de exposições de 1864 a 1873 e do grupo impressionista de 1874 em diante. Algumas paisagens suas lembravam o estilo de Corró, porém, de nada adiantou sua contribuição se a sociedade quase nunca relevou o que ela ou outras pintoras fizeram. Em 1892, seu marido Eugène falece e ela parte poucos anos depois, em 1895, vítima de pneumonia, na França. Provavelmente ficou doente enquanto cuidava da sua filha, que também desenvolveu essa doença mais tarde. Como eu já havia dito antes, o reconhecimento que só aconteceu entre os seus amigos tardou a chegar na sociedade artística, pois quando morreu, foi escrito sem ocupação na sua ficha e viúva de Eugène Manet em sua lápide. Anos mais tarde, graças a muita luta, mudança de pensamentos e facilidade de acesso à informação e cultura, o legado de Berthe ficou cada vez mais popular e foi reintegrado ao espaço dos impressionistas, por mais que ela ainda pareça uma figura escondida em meio à luz dos holofotes dada aos demais pintores homens. Berthe Morisot tinha um estilo de pintura diferente dos demais impressionistas, pinceladas mais compostas e não fragmentadas. Suas pinceladas em algumas obras lembram até de Delacroix em certas pinturas. Suas pinturas tinham em maioria cores claras e retratavam parte da sua vida como mãe e esposa. Seus temas giravam em torno da sua filha e do dia a dia do casal Morisot Manet. Apesar da qualidade de suas obras ser inegável, Berthe fazia constantemente autocríticas a si mesma e ao seu trabalho. Bem pessoal, é isso. Eu espero gentilmente que vocês tenham gostado desse episódio e eu vou tentar intercalar nesse ano seis biografias de artistas homens e seis de mulheres. Se ficaram curiosos e querem saber mais, fontes na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, curte, mas se gostou mesmo, então dê like, triplo e compartilha. Gostou do canal e quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve e clica no sininho para não perder nenhum vídeo. Ah, comente a tua sugestão para os próximos episódios. Curtam arte e educação no Facebook? Leoposta um conteúdo sobre artes? Curte Isaac Artes também. Leoposta minha arte digital e tradicional. E segue no Instagram, Leoposta meus desenhos. E o canal, vocês sabem, tem o seu próprio Insta. É só me seguir. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e fui.